A bicicleta, também chamada de bike ou magrela, no Brasil ainda é um dos veículos mais procurados, mesmo sendo um veículo com duas rodas presas a um quadro, movido pelo esforço físico do próprio usuário. Ela foi inventada no século XIX na Europa e de lá para cá, vem ocorrendo grandes modificações, com acessórios cada vez mais modernos, cores e modelos variados. Elas ainda estão na preferência de muitas pessoas, seja para ser utilizada como meio de transporte, lazer ou para competições desportivas. Todo mundo que tem uma moto, tem um carro, geralmente tem uma bicicleta. E tem uns meninos que andam de bicicleta, jovens e tudo. Hoje a gente vê também muitas pessoas de universidade indo para a universidade de bicicleta. Isso é uma coisa que não vai acabar a bicicleta. A bicicleta afetou consideravelmente a história, tanto no campo industrial como no cultural. E hoje, mesmo com um grande número de carros e motocicletas em ruas e avenidas de todo o Brasil, estão elas em meio a toda a correria do dia a dia, por se tratar também de um transporte barato, ecológico e saudável. Não tenho ainda condição de comprar carro, outro tipo de veículo. E depois, porque eu acho bem bacana, porque a gente pode exercitar um pouco e se locomover rápido e sem perder um pouco de tempo no trânsito. Diante de tudo isso, fica mais do que provado que a bicicleta ainda é um dos meios mais utilizados, seja por crianças ou por pessoas com mais idade. Elas sempre estarão ali, em meio ao trânsito da cidade. E depois, vamos fazer um dos meios mais utilizados.